Fala galera do canal Andrade Games, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos hoje aqui no game Eurotruck Simulator 2, no mapa RBR. Já estamos aqui com o nosso reboque engatado aqui num posto aqui em Acreúna. Tá aí a nossa Volvo aí com o reboque bitrem-tanque, né? E a gente tá com essa carga aqui destino aí a parecida do tabuado, tá? São aí 394 km, provavelmente vão ser aí duas ou três partes desse vídeo, né? Vamos ver até onde a gente vai conseguir chegar aqui nessa viagem. E partiu, né? Deixa eu ver aqui o horário local agora, 10 horas e 43 da manhã. Já soltamos aqui o freio estacionário, né? Bora partir. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse posto aqui que é bem bacana também, hein? É o posto Jacaré, ó. É o posto Jacaré aqui em Acreúna. Será que existe esse posto aqui? Deve existir, né galera? Tem um pessoal que gosta de procurar no Google, né? Os detalhes aí do mapa, ó. Posto Jacaré aqui em Acreúna, Goiás. Muito top, hein? E a gente ali olhando os detalhes do posto, quase que a gente bate aí no... No Bob ali. Bora pegar a estrada aí porque tem KM, hein galera? Tem muito chão pra rodar. A gente tá no bitrem aqui, mas... A gente tá leve, tá com 19 toneladas. Eu acho que é só o peso do... Do reboque, porque ele tá vazio. Empresa comigo. Essa é uma empresa aí de semi-rebox. E esse aqui é o trecho novo, né? Aqui da DLC Goiás. Hoje também teve uma DLC aí. DLC, uma atualização na DLC Goiás. Que deu uma otimizada aí. Aqui na cidade de Rio Verde. Provavelmente a gente vai passar pro Rio Verde também. Vamos ver como é que ficou lá. Se tá mais tranquilo, né? O pessoal que tem um PC mais humilde. O mapa RBR aí deu uma otimizada. Talvez tenha ficado um pouquinho mais leve aí pra vocês rodarem por aqui, tá? Ó, tem um caminhão querendo passar a nós aqui do lado, né? A Mercedes, ó. Vai embora, Mercedes. Vai embora. Senão eu vou passar de novo. E esse aqui é o painelzinho da nossa Volvo. O painel da Volvo aí 2021, 2022, ó. Olha que show de bola. Tem essa telinha também. Tem que pegar a esquerda. Segura, segura. Segura. Bora, Matilde. Se não é a Matilde, hein? Como que vai dar? Olha, conseguimos fazer o retorno ali. Sem subir a guia, hein? A gente tá ficando bom, né? Deixa eu voltar aqui pro... O painelzinho tradicional. Isso aqui que é legal desse painel, né? A seta, ó. E se vocês verem aqui, ó. Tem um caminhãozinho também. Desenhado ali dando seta, ó. Olha que show. Muito top esse dashboard aqui. Apesar dele tá ali com o visorzinho ponteiro, né? Imitando ali o analógico. Mas esse painel aqui, ele é todo digital, né? Tem esse modelo aqui e tem esse padrão aqui que é o digital de fato, né? A velocidade ali, estamos a 80km. Agora sim, a 80km. Muito top. Aqui é a cidadezinha aqui de Acreuna. A gente fez uma entrega ali, ó. No outro vídeo, ó. Naquela loja ali de pneus da Pirelli. Foi um dos últimos vídeos, é, que a gente fez aqui no RBR. Se não, foi o último. Porque faz uns dois dias que eu não gravo. Pela verdade, eu não me recordo. Mas eu lembro que a gente fez a entrega ali. Olha como tá tremendo aqui. Eita, tem que alinhar a carreta aqui. Não veio assim, na esquerda. Nós estamos na esquerda, Matilde. Vambora. Faltando ainda aí, 375km. Esse aqui também tem o GPS, ó. Mas como é o mapa BR, ele não aparece aqui, né? Ele fala que ele pode selecionar o mapa ali, ó. Ele só funciona com o mapa ProMods e o mapa original, né? O mapa original do game. Então, ele tem essa tela, essa tela. E acho que tem mais uma. Porque acho que é o computador de bordo aqui. Essa aqui é top, hein? Essa telinha, ó. Essa tela aqui, ela fala pra gente o que a gente tá transportando. E a cachorrada aqui no quintal latino, hein? Eita, lasqueira. Vambora, junto com a cachorrada, então. Não fechei a porta aqui do meu quartinho pra gravar. Esses cachorros tão que tão latindo hoje, meu Deus. Eu tô com o fone. Abafando e tô escutando o latido. Imagine aí no áudio, você não vai sair. Então, essa tela aqui, galera, ela mostra que o status do caminhão, da carga e do reboque. Opa, dá uma segurada aqui, ó. Olha o freio, ó. Como que é vermelho, olha que show, ó. Top, hein? Vamos ver a outra tela aqui. Muito show esse dashboard aqui. Eita, treta. Deixa eu desligar aqui, ó. Opa, tá? Opa. Agora acho que deu uma acalmada aí o acachorrada, hein? Você tá louco. Olha que trecho top aqui com terra, né? Com asfalto. Diferenciado, né? Porque ou você pega a estrada aí de terra ou asfalto, né? Agora asfalto com um pouquinho de terra, assim. Parece aquele aspecto de quando chove, né? Ele traz o barro pra pista, né? Muito top. Ponte Rio Verdão, é isso? Rio Verdão. E aquele rio lá tá com nível baixo, a gente passou aqui também. Já passamos por aqui. E hoje pra combinar, né? Acabei deixando a nossa botão box aqui da Cargo Simuladores aqui, ó. Ela tem um software lá que você customiza a cor dos LED. Deixei azulzinho pra combinar aqui com o display da Volvo, né? Achei que ficou bagana. Ficou um azul calcinha, né? Mas tudo bem. Achei que ia ficar um azulzinho mais diferenciado. Tipo, sei lá, tinha que ser um azul escuro, né? Pra ficar mais próximo aqui com um azul calcinha, mas tá bom. Estamos passando por Santo Antônio da Barra. Por quê? Da Barra. Santo Antônio da Barra. Tá aí, ó. Tem um terminalzinho rodoviário ali, ó. Tem um busão ali. Santo Antônio da Barra. Nossa, o tamanho do tratorzão que tá aqui, a da colheitadeira. É, mas agora colocou ali a colheitadeira ali. Não dá pra manobrar nessas ruas aqui. Nossa, e o tamanho da... Daquela parte da frente lá do arado, né? Ele pega quase duas pistas. Eita, Volvo. Vambora, acelera. Eita. Se eu pôr a marcha certa, né? Aí ela vai. Bora aqui deixar embalar pra economizar um diesel. Ó a bolinha que legal aqui, ó. Dá quase pra pegar ela, ó. 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 Será que dá pra bater na bolinha? Ah, vocês tão achando que tô batendo, mas... Tô aí dando uma chacoalhadinha no caminhão, ó. Ok, é de ir aí pegar, vou colocar uma... Uma de verdade aqui, ó. Pra enganar vocês pendurada aqui em cima. Dá pra eu colocar um PX. Eu tenho um radinho de PX, velho, aqui, que não funciona. Vou arrancar o negocinho aqui e vou pendurar aqui, ó. Já estamos aí com 11 minutos de viagem aqui por Goiás. Já passamos aí na Jacreuna. Já passamos Santo Antônio da Barra. Ainda não consigo ter visão aí da próxima cidade, mas... Já vai deixando o like, galera. Pô, já estamos aí dando um bom trecho. Nem pedi um like pra vocês aí, né? Não sei se inscrever, ativar o sininho. Padrãozinho pra dar aquela moral pra gente, hein? Eita, agora tem que segurar aqui. Pesou o trânsito aqui na subida, hein? Vou deixar nesse painelzinho aqui, que eu acho mais legal. Hoje o display tá um pouquinho menor, porque eu coloquei o meu celular aqui, ó. Você acredita que aquele tablet é bem antigo, né? Não é esse Samsung novo. Eu deixei o link pra vocês aí dos meus acessórios. O link que eu deixei pra vocês da Amazon, daquele tablet, é o modelo mais novo, né? Que aceita o Android mais recente. O meu, ele deve ter quase 10 anos, aquele tablet lá de 7 que eu costumo usar. Aí o que acontece? Quando você pega um desse aqui que é mais cheio de frufru, tá vendo? Cheio de coisinha e tal, de... É, quando é um display mais customizado, assim, do PPC dashboard, aquele meu tablet trava, vocês acreditam? Aí pra usar esses painéis aqui mais sofisticados aqui, eu tenho que pôr no celular. Que não é lá essas grandes coisas, né? Mas, pelo menos ele aguenta um displayzinho desse, né? O celular aqui, se eu não me engano, é um Poco F3. O celular é bom, tô brincando com vocês, o celular é bom, eu gosto dele. Dá pra rodar bastante joguinho legal, hein? Apesar de eu não gostar muito de jogar no celular, né? Mas, já testei uns jogos nele aí. Aquele Scalph Duty. Roda tranquilo. Esquenta um pouquinho, mas roda. Vou passar aqui o... A cegonha. E vambora. Olha o zombie aí. Olha o zombie. Olha, agora que eu vi, se eu acender só... A luz aqui, ele não acende. Se eu acender o farol alto, ele acende aqui ainda. Que top! Falar em homem, ó. Olha o caminhão do exército aí, ó. Eita! Tá que tá levando munição aí. Esse rebol aqui da frente aí também é no estilo. Que empresa é essa? Sequoia? Sequoia. Show, hein? Soluções e logísticas. Deve ser assim que se pronuncia, né? A concessionária Volvo, hein? Volvo, Fiaty. Ford, Renault. Tô louco, aqui é a avenida das concessionárias, né? Júlia de transporte aí, Brás Prezo. Olha o shopping, Buriti. Não tinha visto esse shopping não da outra vez que a gente passou por aqui. Lodge Americana, C&A, Burger King. Olha que legal, o shopping. Show de bola, hein? Esse posto aqui tá cheio ou não? Eita, tem até busão aí. Se bobear, o pessoal faz excursão ali com o shopping, né? O pessoal é de outras cidades aí. Às vezes não tem shopping próximo, né? Pega o busão e vem pra cá, vai saber. Goiás, região aqui de Goiás é muito bonita, hein? Estou achando que os caras vai bater em mim, deixa eu ver. Não, segurou. Ixi, tem que voltar aqui. Vem em frente aqui é o posto da Polícia Rodoviária Federal. Tem que tomar cuidado pra não enroscar o reboque, né? Passar aqui pela direita. Vou passar muito perto dos homens não, vai que eles param, gente, né? Olha eles aí. Ele tá fora. Lá que eles acham a rebite aqui no caminhão, né? Ó, às vezes eu viajei pro Paraguai com os amigos do serviço. Eu fui numa sexta-feira depois do serviço. Nós saímos daqui umas cinco da tarde, seis horas mais ou menos. Chegamos lá no sábado de manhã. Passamos o sábado lá fazendo compras, né? Vixe, aqui é complicado, hein? Mas o pari é deles. O cara não quis saber, não. Tem um pari ali, ó. Aí a gente chegou lá no sábado, fizemos a compra sábado sem dormir, né? Fizemos o dia inteiro de compra, colocamos as coisas no carro, já viajamos de volta no sábado, fim da tarde. Chegamos aqui no domingo. Olha o aeroporto aqui. Olha que top, galera. Ah, deixa eu pôr na câmera externa pra dar uma olhada aqui. O aeroporto aqui, ó. Olha que louco. Que show de bola, hein? Olha esse vitelão aí. Cargueira, hein? É, doido. Capricho, hein, galera? Que capricho, mano. Aí que eu não tava falando pra vocês, voltamos no domingo. Então, assim... Eu dormi... De quinta pra sexta, né? Fui trabalhado, trabalho, já fomos pra lá. Sábado, vamos dirigindo a noite antes de sexta pra sábado dirigir. E não fizemos comprar sábado, sábado e domingo dirigindo. Só fui dormir de domingo pra segunda. Então, tem três dias virado praticamente. Mas não tomei remite, galera. Aqui, assim, você vai naquela adrenalina, né? De chegar lá, comprar as coisas no Paraguai. E voltar, né? Eu saí de São Paulo, né? Saí de São Paulo pra lá. Dá 15 horas de viagem de São Paulo pra... Pós-Iguaçu. Você vai naquela adrenalina de querer ir lá comprar as coisas, né? Aí ajuda você a manter acordado, mas... Galera aí que trabalha na estrada e que dormir no caminho é complicado, hein? Se não acostumar, é difícil. O solzinho tá forte, hein? O solzinho tá forte, hein? Vixi, ó. Já tem umas 100 por hora. Tem que cuidar aqui da velocidade. Ó os homens, ó. Estradinha perigosa, hein? Só uma faixa. Subida, descida, curva. Nossa, tá até balançando aqui a botão box, ó. Tá vibrando aqui o volante. Eles estão presos aqui no mesmo suporte, né? Tá tremendo o volante, tá tremendo até a... A botão box aqui, ó. Deixa eu embalar mais. Depois a marcha iria subir, mas ele ficou fraco. Agora sim. Horário local agora, meio-dia e 16. O Andrade já tá ficando com fome. Ó, quando eu ligo o freio, o motor fica amarelo, ó. Tenho que configurar o retarder aqui no volante. Não configurei ainda para acionar o retarder. Ó, freio aqui no pedal. Freio o motor. E também ela acende uma luz aqui se eu ligar o farol alto, ó. Fica azul. Aí se você der seta, ó, não fica verde, né? Mistura o verde com o azul, fica esse azulzinho claro. Deixa eu ver o freio o motor. É, fica quase... Na mesma cor. Que é um amarelinho, né? E se der chegou, já é muito show de bola. Eita. Não, Matilde. É reto? Não, não, não. Eita, meu Deus do céu. O que que o cara fez? Ah, meu amigo. Fala nada, né? Bem louco, né? Tem uns caras que fazem isso aí na vida real mesmo. Mete o carro na frente da carreta, você tá doido. Fica até com pena de olhar para trás para ver. Deve ter rodado na pista. A cerquinha do cara aí tá caprichado, hein? Tá até pintado ali, amarelinho, preto. De cá tá meio relaxado, tá na madeira podre, né? Nesse aqui o cara tá tudo pintadinho, né? Capricho, hein? Imagina o tranco para pintar tudo isso daí. Até é doido. Terreno é grande. Uma convosa aí. Esse lá tá ficando meio torto. Deixa eu arrumar ele aqui. Agora sim. Esse aqui também tá preso com imã, galera. Tá vendo? Dá uma alinhadinha boa. Sim, agora é azul. Os caras estão aí marcando aqui o terreno por cores, os setores, né? Time azul, time amarelo. Aí, ó. E aí, ó. E aí... E aí, ó. Descer aqui, economizar um diesel, embala. Vambora, faltando ainda 256km, hein, galera? Não vi nenhum ponto aí de parada ainda. Próxima cidade aí, a parecida do... Deve ser a parecida do Rio Doce. Com o Rio Verde. Acho que é o Rio Verde, né? Não, o Rio Doce, a parecida do Rio Doce. Vamos ver se tem algum lugar aí pra gente fazer o nosso descanso, né? Nossa, que estradinha. Cheia de caroço, hein? Meu Deus, pra essas estradas aqui de São Paulo aqui, os caras não... Difícil recapiar, é só tampando o buraco. E haja suspensão, é só caroço na pista. Ó, tem um postinho aqui, hein? Eu vou parar aqui, hein? Deixa eu ver se tem alguma área de descanso aqui, ó. E pelo jeito o diesel tá barato, né? Ó a fila de caminhão. Todo mundo parando aqui. Vou passar aqui por trás, ó. Eu acho que a parte de estacionamento é lá do outro lado. Será que dá pra passar? Essa é a pergunta, né? Se tiver como passar aqui, né? Acho que não é aqui o caminho, né? Que eu tô fazendo, mas vai dar. Não era aqui, né? Mas... Mas agora já foi. Parar por aqui, ó. Que depois a gente vai pegar bem aquele retorno, ó. Pelo que eu tô vendo no GPS, ó. A gente vai pegar bem aquela rotatória ali, ó. Fazer o nosso descanso aqui. Deixa eu ver se eu puxar aqui. Na hora ele não acende nenhuma luz, não. Eita, vai chover. Olha o relâmpago aqui, meu. Vai chover. Dá uma trovoada. Aqui na minha casa, tá, galera? Não aqui no mapa. Ah, eu acho que vocês não viram esse detalhe, né? Vocês só viram ligando a Volvo, né? Agora dá uma olhada quando desliga aqui no dashboard, ó. Tá chique ou não tá chique o negócio, hein? Você tá doido? Vamos ver aqui como é que tá aqui a região aqui. Se a gente tá atrapalhando alguém. Tá atrapalhando ninguém, né? Então... Vamos ficar por aqui mesmo, hein? Então, aqui em imagens aqui de Aparecida do Rio Doce. Do posto Petrobras. Eu me despeço de vocês aí. Agradeço aí quem assistiu até o final. Não esqueçam de deixar o like, galera. Comente e compartilha. E a gente continua aí a nossa viagem no próximo vídeo, beleza? Tamo junto. Valeu! E aí E aí